Música Autoridades do Brasil e de países da América Latina começam a chegar em Rio Branco para dois eventos que ocorrem nesta quinta e sexta-feira o encontro dos governadores da Amazônia e o encontro nacional dos governadores a expectativa agora é pela vinda do presidente Michel Temer após ele ter passado mal nesta quarta-feira O Estado se prepara para receber os dois eventos o 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal que discute temas ligados ao meio ambiente, segurança pública, comunicação, consórcio e turismo ocorre nesta quinta-feira, dia 26 de outubro a agenda é fechada a governadores, assessores e técnicos e deve contar com cerca de 400 pessoas na sexta o encontro é com todos os governadores do país Nesse dia o debate será centralizado em segurança e controle das fronteiras e o combate ao narcotráfico centenas de autoridades já garantiram presença Esse é um debate atual que vai envolver os governadores o consórcio de governadores por mais crédito, por mais financiamento por mais infraestrutura e mais industrialização e o trabalho de pactuação de cooperação também na área de segurança e turismo que nós governadores vamos fazer por exemplo, o custo das passagens aéreas na região uma política melhor de integração e acesso de um estado para o outro e não de ilhas como nós estamos dentro da Amazônia No primeiro encontro, autoridades de países sul-americanos também participam a exemplo do governador do departamento de Palaza no Equador que já está no Acre E é o que nós agora venimos a compartilhar experiências de uns e outros a intercambiar ideias, projetos Para o encontro nacional, estava prevista a visita do presidente da República, Michel Temer Mas ele passou mal nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto e foi levado ao centro cirúrgico do Hospital do Exército de Brasília com problemas urológicos Mesmo assim, sua vinda ao estado ainda não foi cancelada oficialmente Partidos como o PT e PCdoB já prepararam um protesto denominado Fora Temer O governador Tim Viana, responsável por pedir pessoalmente a presença do presidente no encontro, disse discordar da atitude A posição que de dia se esconde do presidente da República e à noite vai tomar cafezinho e levar farinha para ele de presente não está à altura de entender o problema das drogas não está à altura de entender os problemas da violência no Brasil Música 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 Legenda Adriana Zanotto